Fala galera, beleza? Somogamer12 aqui. Bom galera, esse aqui vai ser o meu último vídeo de 2023, né? Já que assim, 2023 já tá acabando. E esse aqui vai ser o último vídeo do ano que eu tô fazendo. Esse vídeo aqui não vai ser tanta coisa não. Só vim aqui pra desejar um Feliz Ano Novo pra vocês ou Happy New Year pros gringos aí. E bom, não é muita coisa. Só vou ficar aproveitando um pouquinho essa noite e... Bom, como eu já falei, esse aqui vai ser o meu último vídeo de 2023. Então é isso. Feliz Ano Novo galera. Tchau.